Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o sexto episódio de Pokémon Blue Version para Game Boy. No episódio anterior nós fizemos as lutas ali da ponte, né? Que tem a pontezinha aqui em cima que a gente tem que ir lá pra parte do Bill. Então a gente vai ter que ir lá naquela parte, né? E, adivinha quem que eu achei? O Bellsprout, amigo, minha jornada vai ficar muito mais sossegada agora, tá? Peguei um Abra também ali, né? Que vem os Abra de nível 10. Então geralmente a gente tem que jogar a Pokébola e dar sorte, né? E pegar ou não, porque o primeiro hobby dele é o Teleport. Se você tentou fazer qualquer coisa, ele te trava, né? Você pode tentar fazer ele dormir. Conseguir fazer ele dormir de boa. Mas é isso aí. Com o Bellsprout agora na equipe, agora as coisas vão ficar mais simples agora aqui. Principalmente aqui na parte que eu vou ter que enfrentar a Misty, né? Mas primeiro a gente vai lá em cima, lá no Bill lá. Então vai ter alguns Pokémons. Alguns treinadores Pokémons. Esse aqui, ó. Eu peguei o Bellsprout nessa graminha. Só que eu fui no outro lado ali, do lado esquerdo ali, que eu não vejo o treinador, né? E o treinador não me vê, na verdade. Aí eu peguei e consegui pegar o Bellsprout ali. Beleza. O Bellsprout eu uso muito esse Rap aqui, que esse Rap é muito bom, cara. Nossa. O Rap, ele vai dando, vai fazendo dano contínuo no Pokémon, tá vendo? Se eu não me engano, é aquele esquema, né? De dois a cinco, né? Pode vir, amigo. Pode vir. Errou. Porra. Só porque eu falei que podia vir e errou. Tá. Pega aí. Aí você tá me ferrando, hein? Aí você tá me ferrando, Bellsprout. Defendi. Agora você vai ficar com esse. Tá. O Bellsprout derrotou. Ekans. Bom, pra evitar, eu já vou botar a Butterfree, tá? Eu podia tentar? Poderia. Mas, né? Como ele é veneno. Não é tipo venenoso. Então, não é muito bom deixar ali o Bellsprout ali na frente dele. Muito bom. Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz aqui. Beleza. Tirei o botão aqui do meu controle pra evitar, né? Pra evitar que eu utilize ele. Vou botar uma poçãozinha aqui no Bellsprout. Mais uma, né? Mais uma. E quando eu voltar lá pra baixo, eu já vou ver se eu compro mais poção. Aqui em cima tinha um TM45, tá? Eu peguei já. Tá? Ele vai estar ali lá em cima daquela parte ali. Só pegar. E vamos seguir aqui pra casa do Bill. Eu vou me enfrentando todo mundo aqui agora no meio do caminho. Essas batalhas aqui eu acho que eu não vou cortar não, tá? Vou manter pra o vídeo ficar no tamanho bacana. Ah! Segura ele aí. Toma. 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 Não afetou. Aí, beleza. Peguei um... O Sleep. Toma um Wrap. Apanhando, dormindo. Vamos lá. Muito bom. Acordou. Até pra ver. Tá preso. E foi. Demora um pouquinho pra eu derrotar, mas é bom, né? Esse esquema do Wrap, ele é bacana. Não, fica aí. Jodude, toma a porrada sua. Vamos lá. Esse não é muito efetivo, mas depois nós temos o Vine Whip aqui, ó. O Vine Whip vai dar um danozinho bom nele, ó. Oh, meu amigo. Super efetivo. Bom que o Bellspot precisa realmente evoluir agora, né? Então a gente já vai evoluindo ele pro ginásio. Se a gente conseguir passar bem rápido dessa parte aqui, aí o ginásio a gente faz até nesse episódio mesmo. Vamos agilizar um pouco as coisas aqui. Vamos agilizar um pouco as coisas aqui. Ó, o Bellspot já é nível 19. Muito bom. Acho que o Bellspot já evolui no nível 22, se eu não tô enganado, cara. Aí do nível 22... Aí o Bellspot vai fazer o mesmo esquema que eu vou fazer com o Charmander. O Charmillion, tá? O que eu vou fazer? Eu vou evitar evoluir ele, porque eu quero que ele aprenda um golpe nessa evolução de Whipping Bell. E no caso dele, na verdade, não precisa, porque ele não evolui sem a pedra, né? Eu preciso da Leaf Stone. Ô, amigo. Tá bom, né? Ô, louco. A Folha Ataque, ele não funciona assim comigo de jeito nenhum, cara. Sempre é três ou é quatro golpes? Cinco nunca. Charmillion é nível 21. Tá lembrando que Charmillion a gente vai fazer o esquema de evoluir ele só no nível 38, quando ele aprender o Flamethrower, tá? A gente vai... Assim, não é primordial que faça isso, mas eu vou fazer pra pegar o golpe antes, né? Tipo, pegar antes do nível 42. Se eu evoluir direto pro Charizard, ele vai aprender só no nível 42, mano. Então, eu vou segurar até o nível 38 pra ele aprender e depois eu deixo ele evoluir pra Charizard. Ah, Onix? Onix não vai aguentar, meu. A minha Bell Sprout tá violenta, amigo. Calma aí. Calma aí. Não estou baixando minha defesa, não. Beleza. E foi. A Bell Sprout, eu vou continuar afetando os carinha aqui. Slowpoke? Se bem que ele é Psico, mas ele não deve ter igual a Psico pra essa hora, não. Puta, só porque eu falei. Só porque eu falei que não tinha. Eu falei que não tinha igual a Psico, o cara já mandou logo um Confusion. Filha da mãe, viu? Vou usar o Anabelle Sprout, um... Vou usar o Charmele e o outro. Daqui a pouco a gente vai dar pra comprar mais poção. Beleza. Beleza. Ali em cima tem o cara que tá guardando o item, mas é só atrair ele pra fora ali da passagem ali que ele vem. Aí libera, porque senão a gente só conseguiria pegar ali com... Nossa, deu um dano maior, né? É só conseguiria pegar com a Cut. A Cut a gente vai ainda demorar um pouquinho pra pegar. Olha, o Rapid dá um bom dano ali no... No Doran. Level 20, Bell Sprout. Não apanho de porra nenhuma. Vamos agilizar um pouco as coisas, né? A Butterfree aqui, a Butterfree já mandou um Confusion, acho que já mata. É. Não mata. Não tem problema. Não, não. Um Tecl aqui já resolve o problema. Certinho. Enfrentar esse aqui. E depois o outro enfrenta aqui dessa parte de baixo, acho que ele enxerga a gente já... Já vendo a nossa direção. E ele libera a passagem pra gente poder pegar o item ali em cima. É, para com os Pokémon de pedra. Na mão da Bell Sprout vai se lascar. Certo? Certo. Um foi. Vamos ver mais um aqui. Quem que vem? Geodude. Nossa, tem quatro Pokémon. Não tem problema. Vamos lá, amigo. Porque seu tá guardado. Machop, vamos com o Spearow. Que é lutador, né? Então vamos... O Spearow tá com o nível um pouquinho mais bar... Ops, segura aí, filho. Quase metade do Life, hein? Caramba. Geodude. Então bora voltar pro Bell Sprout. Vamos tomar um chicote de vinha. E... Já era. Muito bom. Aqui. Isso, ó. Vem aí na minha direção. Isso. Você precisa abrir o caminho pra eu poder pegar o item ali em cima. Ah, já tá. Ah, eu acho que eu vou usar... O que eu vou fazer? Eu vou dar um Sleep Powder em você. E vou usar... O meu... Spearow. Certo? Só pra dar tempo de trocar se não me atacar. Certo? E... É, já acordou, né? Legal. Não tem problema, não. Como foi o ataque aí. Ó, duas vezes. Por que que não foi cinco agora? É muita sacanagem, ó. Pack. Já era, Spearow. Tá bom, né? Fazer o quê? Ah, tá, tá. Toma aqui que ataque. Deu os portuguinhos um pouquinho de nível. Ratatá subiu. Reckons. Ah, Butterfree. Butterfree já mandou Confusion aí. Já dá um... Já dá um dano bom nele. Ou mata de vez. Acho que pelo nível talvez mate. Aí, derrotou. Muito bom. Muito bom. Bora continuar. Vamos pegar o item, né? Primeiro. Pego o item aqui em cima. TM19. O que é esse TM19? Vamos ver. Tem alguns TMs já aqui guardados. Sismic Toss. Thunderwave. Thunderwave. Não adianta pra ninguém agora. Megaponch também, não. Eu não tenho lutador. Lutador é outro tipo que eu talvez... Vamos ver certinho. Não sei se eu vou colocar. Watergun e... Bide. Lutador talvez não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. We'll approach. Use um wrap, né? Ah, mas não erra, né filha? Você me quebra as pernas. Aê. Ah, ela usa também, fila da mãe Dela funciona mais mil que o meu, puta que pariu Vai, vai até matar agora, vamos Mais um Boa Nível 21, Belsproth, muito bom Steinsport, Steinsport é bom pra captura, né Às vezes até pra estar em batalha ele vai ajudar bastante Eu vou fazer o que? Eu vou tirar o Poison Powder Eu vou colocar o Steinsport Vai ter um golpe muito bom que vai vir dela, que vai ser bacana Eu acho que esse Pokémon em si, eu não tenho vantagem contra ele não Eu vou de Butterfree, que eu acho que a planta toma de ground Agora com esse sei que você toma Quer dizer, né, não é super efetivo, mas deu um dano bom É mais pelo nível dele que tava mais baixo Beleza Batalha concretizada aí com sucesso O que, Belsproth, tá evoluindo? Aê menino Grande Whipping Bell Agora o Whipping Bell, a gente vai ter que segurar ele até Até ele Ganhar Razor Leaf Porque ele ganha por nível Razor Leaf Então eu não recomendo par ele pra Victory Bell Até ele ter o Razor Leaf Aprender o Razor Leaf, você pode mandar bala e evoluir ele com a Leaf Stone Beleza? Mas fora isso, não evolua Ótimo Vamos matar o Charmele O Charmele já acaba com a graça aqui Um PID? Pode mandar o PID mesmo, não tem problema não Aqui eu dou um Ember nele e já torra esse passarinho ali Não foi de uma vez? Não tem problema Tá um Scratch Boa Quem é o próximo? Mais um Odd Vai queimar Belezinha Pra gente poder ir rapidinho na batalha, né? Aqui tá a casa do Bill Não sei se tem mais algum Terminador pra cá, não, não tem mais Aqui a gente vai lá com esse bichinho aqui Que é o próprio Bill Tá vendo? A gente vai ajudar ele a voltar ao normal, né? Que ele fez uma carregada com o experimento dele aí A gente mexe aqui Ele vai pra cela e a gente vai lá A gente vai pra A gente vai pra cela e a gente vai poder Fazer ele voltar ao normal A gente ativa aqui o programa dele e ele volta Beleza A gente ganha o ticket para o SSN Que é o barco que vai sair de Vermilion Tá? Que é a próxima cidade que a gente vai Que a gente vai lá Então a gente ganha esse ticket dele A gente vai ter que manter esse ticket até a hora de entrar no barco Agora a gente vai voltar lá pra Dá pra voltar por aqui, ó Porque na verdade é mais se você não Se você deixou Pokémon, treinador Pokémon pra trás E você não quiser enfrentar Aí você faz esse caminho aqui, ó E como eu enfrentei todos Não necessitaria de vir por esse caminho Mas é mais rápido até, ó Aí aqui eu vou lá pro centro Pokémon E daqui a gente vai pro ginásio A gente vai enfrentar a Mist 19 minutos, cara, mas dá pra... Aí de boa Com a nossa Bellsprout nós vamos ter sucesso aqui Eu acho que não vai ser difícil não Beleza Olha lá aí, amigão Tá ligado, você quer me enfrentar Assim, bom entre aspas, né Seria bom fazer bastante tempo Mas na primeira geração não tem tanto Pelo menos nos primeiros ginásios não tem tanto inimigo O que às vezes você economiza golpe pro chefe É bom isso Nossa Bellsprout não, amigo Nossa Whip and Bell Nós já estamos com a Whip and Bell Não tem nada de Bellsprout mais não Adivinha, isso aí não é efetivo contra mim, meu amigo Toma um wrapzinho aí pra você ficar ligeiro Toma Beleza Vamos ver um Shellder O Shellder também diz de passagem É um ótimo Pokémon pra você ter pra treinar Conseguir achar algum Shellder no meio do caminho Provavelmente só pescando que vai achar ele Mas ele também seria bom pra treinar, cara Porque depois a evolução dele, que é o Cloyster, mano Ele é água e gelo, mano Muito bom Vamos lá Que venha, que venha Dá um wrap aí, o Goldin, pra você ficar ligado O Goldin, ele é um Pokémon que pode ser perigoso pro Whip and Bell, tá? Porque ele tem Pack Que é ataque voador E isso aí dá dano no Whip and Bell Tem que ficar ligeiro Eu falei que eu ia vender meus itens Eu nem vendi nada, cara Tá tudo no meu inventário Vou vender lá Tirar uns do meu Inventário pra deixar livre Vai, só tomou o wrap Só de boa Subimos o nível Vinte e dois A Pibela vai upar bastante agora Por causa disso, né? Porque Só pra garantir que eu não vou fazer uma Né? Que eu não vou fazer bosque Então vamos salvar o jogo Enfrentar a Misty Pode vir, Misty, pode vir Eu venho com o Stare o primeiro Vamos dar aqui um Vamos dar um Stone Spore Porque o Stone Spore Ela vai ficar paralítico E ela pode ter a chance de não atacar Vai ficar travada no golpe E eu vou de Vine Whip É, amiguinho O Pimbel é É vida Quem vem agora Vem a Starm Ela só tem esses dois mesmo Então Vamos Distance Spore Calma Não se hit Paralisou Vine Whip nela Não tira muito Porque assim, né? Como é evolução Tem muito Tem muito HP Mas três golpes É o suficiente, cara Mais um Acho que vai Eu paralisi aí Não funciona não? História é essa Beleza Eu vou ler para nível 23 E conseguimos Passar a Misty Mais uma Insígnia Mais um Ginásio E agora tem essa questão Até nível 30 Os Pokémons vão obedecer bem o Ash Eu tenho que ficar esperto Porque ela está subindo muito rápido Treme 11 Treme 11 é o que? Isso é uma coisa de água, né? Isso é Bubble Bean, eu acho É Bubble Bean Não tem Pokémon de água para usar ainda Mas tá bom Então Bom, galera O que eu queria mostrar para vocês hoje era isso Espero que você tenha gostado Se você gostou Quer ajudar o canal? Já sabe, né? Curta, comenta, compartilhe Isso ajuda muito o canal Não precisa mais nada além disso Tá? Tá chegando através desse vídeo? Faça toda essa avaliação que eu falei agora Mas se inscreva no canal também Tá? Porque você pode receber tudo que eu faço aqui no YouTube Tá? Meus vídeos são de quartas e sextas-feiras Então você vai estar sempre inteirado do que eu estou fazendo por aqui Beleza? Lembrando Assina o canal Ativa o sino Junto com o push das configurações da sua conta Tá? Dá uma olhadinha Tem um vídeo aí que eu falo sobre a funcionalidade do sininho com esse push Tá? Porque o pessoal reclama muito que mesmo o sininho ativado Às vezes você não recebe notificação e tudo mais E tipo, realmente existem as falhas de notificação do YouTube mesmo Acontece Isso mesmo com o sininho mais push Tem Acontece Só que a probabilidade de você não receber é bem menor Do que se você estiver só com o sininho ativado Tá? Então faça isso Para você estar recebendo tanto de canais que você Tanto desse aqui como de outros canais que você faz parte Isso é muito importante Tá? Você vai estar sempre recebendo as notificações Com um pouco mais de precisão Tá? E no mais até Semana que vem com mais episódios de Pokémon Eu vou até aqui, ó Vou até ficar perto do mercado aqui Para me vender os itens Tá? Então muito obrigado a todos Até semana que vem Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí